Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.caro. Galera, hoje eu vim aqui comunicar a vocês, felizmente, que eu peguei a Covid-19, por isso que o canal deu uma parada aí, deu uma sumida. Graças a Deus eu tô estável, né, depois de muitos altos e baixos aí, provavelmente até o final de semana já esteja curado dessa terrível doença, né, se Deus quiser. E eu tenho muito que agradecer a vocês por todo o carinho, por todo o apoio, peço a ajuda de vocês, assistam os vídeos que estão aí no canal, né, não deixe o canal parar, faça um tour que tem muitos vídeos bacanas aí, legais. Perdoa pelo meu ânimo, né, porque essa doença, ela é bem complicada, né, galera, graças a Deus eu tô vivo aí pra contar a história e tamo se recuperando. Mas quantas pessoas, infelizmente, né, não estão mais aqui conosco, pegou essa Covid aí e infelizmente não está mais aqui pra contar a história, né. Então eu me considero um vitorioso, né, eu tive muita dor de cabeça, muita febre, muito cansaço. Minha esposa também, infelizmente, pegou, né, e ela que acabou transmitindo pra mim, né, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, a gente relaxa em casa e o resultado é esse. A gente acaba pegando uma doença que nem imaginaria que estaria pegando, né. Então se cuidem mesmo, essa doença não tá aí pra brincar, galera, é horrível, horrível, tive que correr várias vezes de madrugada pro hospital, principalmente com a minha esposa, que ela é asmática, né, e ela sofreu bastante com falta de ar, atingiu 25% do pulmão dela, se atingisse 50%, a gente teria que internar ela, né, graças a Deus. Não chegou aos 50%, mas a gente sofreu bastante aí, estamos nos recuperando, né. Só tem uma leve febre de 37.2, 0.5 aí, né, uma pequena febre, tá difícil de passar, mas estamos nos recuperando, graças a Deus, né. Gosto amargo, muito gosto amargo na boca. Nós estamos aí, eu não tive força pra fazer vídeo pra trazer pra vocês, peço desculpa. Hoje eu tô um pouquinho melhor e aí eu tô tentando, né, conversar com vocês, explicar o que tá acontecendo, porque vocês merecem saber, né. A partir do momento que nós nos propomos, né, que o nosso propósito é ser uma pessoa pública, a gente tem que avisar, deixar para as pessoas que gostam, né, do nosso canal, gostam de nós. Nós precisamos estar a par do que tá acontecendo. Eu, provavelmente, galera, já vou estar recuperado esse final de semana e eu creio que no meio da semana aí já volto os vídeos de novo, tá. A gente tem bastante coisa legal aí, lugares pra visitar, só que felizmente teve que parar tudo, galera. É, a gente foi surpreendido com essa doença, mas eu creio que foi a hora certa, né, de pegar. Porque tá vindo a segunda onda aí, então se tivesse que pegar, acho que essa foi a melhor hora. E a gente tem que ver os lados positivos, né, os lados positivos de tudo isso daí, que eu fiquei bastante com a minha esposa, né, a gente se uniu, ficamos juntos, né. Esse é um lado muito bom, de estar junto com quem você ama. Meus pais também me ligam, me ligam todo dia, coisa que eles nunca nem faziam, né, me ligam todo dia pra saber como eu tô. Então, pra mim, esse daí é um lado positivo, né, você vê o quanto você é amado, quando as pessoas se preocupam, né, e te apoiam e tá, é, enfim. Tá com você aí nesse momento difícil, né. Não é fácil, galera, se cuida mesmo, porque, olha, é o que eu falei, eu dou graças a Deus, tô sendo privilegiado de estar vivo, né, de não estar indo embora por causa dessa doença aí. Tomando bastante vitamina C, muita vitamina C, que ajuda bastante aí na recuperação. Então, estamos aí na luta, meus queridos, acho que é isso, parte mais difícil. Graças a Deus, já tá passando. Agora é só recuperação mesmo, porque até o final de semana eu creio que esse vírus já foi 100% embora das nossas vidas aí. E a gente volta às atividades. Tá bom, meus queridos? Me desculpa pela minha voz, pelo meu jeito aqui, essa doença, ela deixa a gente bastante irritado, né, muito cansado. É, é, é bem complicado, galera. É, pra vocês terem noção, eu fiz um teste de glicemia, meu sangue virou praticamente água, né, praticamente como se não tivesse sangue, né, até perigou se machucar e nem cicatrizar. Então, ela afeta todo o nosso organismo, né, todo o nosso organismo. Então, não é brincadeira, é sério mesmo. E eu tô muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês, tá saindo dessa, tá me recuperando. E quantas pessoas, né, infelizmente, não resistiram a essa doença, galera. Né, eu fico feliz mesmo, eu creio que é uma oportunidade. Muitas vezes, tá no carro, minha esposa no hospital, e eu pensando, caramba, pode ser a última vez que eu vi a minha esposa. Então, é bem complicado, galera. Mas, graças a Deus, não foi a última, estamos aí, estamos na reta final. E até esse final de semana, eu creio que nós vamos estar 100% recuperados. E eu já vou voltar aí durante a semana, trazer vídeo pra vocês com alegria, com amor, com todo o carinho que vocês merecem. Peço perdão a vocês por não ter comunicado antes, eu não tinha condições, tava muito ruim, muito ruim mesmo. E eu não tinha condições, galera. É algo assim, que eu não desejo pra ninguém. É horrível. E ela é longa, né. Então, tem uma aí que você fica, você é psicológico lá embaixo. Meu Deus, será quanto esse negócio vai embora? É muito ruim, galera. Mas, graças a Deus, eu tô na fase final. E, se Deus permitir, esse final de semana, vamos estar 100% curados. Eu e minha querida esposa. E vou estar trazendo vídeo normal, né. Vai estar programação normal pra vocês aí, de novo. Entre dois a três vídeos por semana aí, pra vocês. Tá bom, meus queridos? Esqueça de dar aquela força. Ajude nós aí a assistir os vídeos que nós temos aí. Tem bastante vídeos legais. Tá bom, meus queridos? E peço mais uma vez, perdão por essa situação toda. E peço pra vocês vigiar, galera. Vigia, porque não é fácil. É terrível mesmo. Eu sou muito grato a Deus por estar vivo. Tá bom, meus queridos? Abraço, ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!